Gente, esse vídeo é especial. Então vamos lá. A gente fala de acesso vascular e a gente tem que pensar o seguinte. Alguns pacientes receberão injeção de contrastes. E quem é que faz esse acesso? Equipe de enfermagem. Pode ser no pronto-socorro, em uma terapia intensiva, na internação ou na própria radiologia. Lembrando que quem é habilitado para fazer acesso é a enfermagem. O médico pode fazer? Pode, mas ele não vai fazer na maioria das vezes. Então isso é uma competência nossa que nós temos que ter conhecimento. Então veja só. Acesso venoso para fazer o contraste, né? Porque é uma injeção de contraste na veia do paciente. E eu coloquei aqui periférico central. Porque eu quero trazer para você aqui agora a seguinte ideia. Se o seu paciente está em uma unidade de terapia intensiva, na UTI, ele só tem acesso central ou até um outro acesso para hemodiálise, por exemplo. E precisa fazer um exame de imagem, né? Uma tomografia, enfim. Podemos usar o acesso central? Não podemos usar o acesso central? Quais são as indicações, as contraindicações? O que que se fala disso? Preste atenção. Não é recomendado usar o acesso central. Ah, Hedra, por que que não? Bom, o que que você tem em um acesso central de um paciente que está em uma unidade de terapia intensiva? Você tem drogas vasoativas, sedativos, analgésicos, dentre outros. Para você fazer a injeção de contraste, precisa parar. E como que você para drogas importantes que o paciente precisa de uma forma contínua? Hedra, mas é muito rápido. É rápido, mas não pode deixar aberto. Por quê? A pressão da máquina que vai injetar o contraste não é recomendável que tenha nada aberto. Porque senão essa pressão do contraste pode ir para o paciente e ao mesmo tempo, se tiver, por exemplo, a gente deixou aberto a via X. Pode ser que alguma coisa retorne para a bomba de infusão, pelo equipe. Enfim, não dá para nós termos certeza do que vai acontecer. Então o que que é recomendado? Que se feche tudo. A pergunta é, e aí, fecha tudo e quanto tempo vai demorar para fazer esse exame com o paciente? Esse paciente pode ficar sem esses medicamentos de uso contínuo, né? Então assim, é muito complicado. Então veja bem, mesmo que você esteja em uma unidade de terapia intensiva e o paciente precisa de contraste, existem então duas possibilidades. A primeira, fazer o acesso periférico na UTI, tá? Então o acesso periférico, ele é o que tem mais aceitabilidade para fazer contraste. Então fazer um acesso periférico só para fazer o contraste. Ou a própria radiologia, alguém da enfermagem que trabalhe lá, faça o acesso exclusivo. Então isso daqui é o importante. Agora, é a ver se não tiver a possibilidade de fazer o acesso periférico, o paciente tem fragilidade de acesso e tal, e tal, e tal, e tal. E a gente realmente precisa. Então veja bem, o médico da unidade de terapia intensiva, que é responsável por este paciente juntamente com os enfermeiros e os técnicos da terapia intensiva, então vocês têm que avaliar o acesso. E o médico precisa fazer uma autorização que a radiologia pode utilizar aquele acesso lá. Lembrando que mesmo que esteja autorizado, significa que esses medicamentos serão paralisados no período do exame, que isso é muito grave na maioria das vezes. Então, o que é melhor? Parar os medicamentos ou fazer o exame? Então depende. O paciente precisa muito do exame, é algo diferenciado. Tipo assim, a gente precisa disso aqui para fechar uma suspeita diagnóstica, enfim. Então tudo isso tem que ser avaliado. Mas no que tange a enfermagem, nos nossos cuidados, é interessante então ter conhecimento destas informações para que você participe junto dessa discussão de poder ou não utilizar um acesso central. Beleza? Então é isso, tá? É extremamente complicado, é preferível sempre o acesso periférico. Agora, quais são os lugares que devem ser evitados quando eu falo de acesso venoso periférico? Então, o dorso da mão, tá? As regiões que às vezes são mais finas, né? São menos calibrosas, digamos assim. A fossa cubital é uma veia extremamente importante, porém o risco de extravasamento também é grande. Éder, qual que é o melhor cateter? Depende, você pode usar o 24, o 22, o 20 e o 18. Nossa, é der, pode usar o 24? Ué, se for uma criança, você usa o 24. O que muda é a pressão. Então a radiologia vai ter que usar uma pressão menor, tá? Em relação ao cateter 18. Então, para os pacientes adultos, em geral, usam cateter 20 ou 18, mas lá eles vão colocar a pressão de acordo com o cateter. Por quê? Porque o cateter tem uma vazão, só que eles vão colocar esse contraste com uma certa pressão. Beleza? Galera, espero ter ajudado vocês. Coloca aqui nos comentários. Então, esse vídeo é só para vocês mesmo. E a gente vai trocando uma ideia aqui. Beleza? Beleza? Beleza?